E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana então vamos estudar os Estados Unidos no século XIX. Vamos então entender que após a independência, os Estados Unidos vão querer formar um ideal de nação e patriotismo para aquele país que até então surgia. Sua elite vai então criar todo o imaginário, um ideário de progresso para os Estados Unidos, lembrando que isso vai ser muito comum, um sentimento de nação que vai estar se formando tanto na Europa como nos Estados Unidos, como nas Américas Independentes que acabam então de ter sua independência e também constituir como uma nação. Era a época do imperialismo de Napoleão que se espalhou pela Europa, a expansão, a conquista de territórios tinha ganhado força com Napoleão e se espalhado pela Europa e chegado também nos Estados Unidos. Como vimos na nossa atividade, os Estados Unidos então, a fim de aumentar seu território, vai então empreender esse expansionismo que vai, ora, comprar terras da França, terras da Espanha, ora vai empreender guerras ou tomar território à força através de guerras com o México, como vimos. Então, a questão era expandir seu território, expandir para o interior, conquistar grandes terras, se constituir como uma nação. O ideário de progresso vai ser muito presente no século XIX. Então, por isso, vamos começar a entender a história dos Estados Unidos a partir desse ideário. Vamos lá? Observem essa alegoria. O progresso americano de John Guest foi produzido em 1872. Bom, é uma alegoria. O que é dizer uma alegoria? Quando você representa ideias, pensamentos, um imaginário a partir de uma pintura, de um quadro, no caso, a gente vai ter, então, esse progresso americano de John Guest. Bom, vamos observar aqui, pessoal. Olhem atentamente. A gente tem o quê? Uma mulher, uma figura feminina, então, representando o progresso, né? Guiando para o Oeste. A gente vai ter agora a conhecida marcha para o Oeste. Vamos observar, então, que a gente tem o quê? Ela carrega o quê nas mãos? Provavelmente, ela deve carregar a Constituição dos Estados Unidos. Isso é uma possível interpretação. Mas, esse ideário de nação que é construído nos Estados Unidos, vejamos lá no fundo, são os povos originários, que chamamos de povos indígenas, que estão, então, fugindo. A natureza está fugindo para que o progresso chegue, então, e se instale no Oeste. Juntamente, lá no fundo, a gente vai observar que já temos o trem, lá no fundo, a máquina a vapor, que era um sinal de progresso, juntamente com os colonos, que vêm, então, se fixando. Aí, a gente pode ver que os animais estão indo embora, juntamente com os povos indígenas. Ou seja, esse quadro representa esse ideal de nação, esse ideal de progresso e expansionista, que representa a visão de autoridades intelectuais, a elite dos Estados Unidos, que tem a respeito dessa expansão territorial durante o século XIX, que é o progresso, levar o progresso, a nação, a partir da ocupação de territórios. Uma visão que vai se manifestar desde o início da colonização dos Estados Unidos, lá em 1620, quando os fundadores chegam, que vêm da Inglaterra, com esse ideal de fundar uma nova nação nos Estados Unidos, principalmente os protestantes, que saem fugindo. E aqui vem, lá nos Estados Unidos, então, se instalam para formar uma nova nação. A gente vai identificar essa mesma visão após os ataques contra as torres gêmeas dos Estados Unidos, o World Trade Center, em Nova Iorque, quando o ex-presidente George W. Bush vai anunciar a missão dos Estados Unidos de defender a liberdade e a civilização, a dirigir uma cruzada contra o terror. Então, vai ser mobilizado, de novo, esses ideais para, então, de progresso. Então, vejamos aqui essa, então, uma pintura, uma alegoria, que representa o ideal de progresso criado, então, nos Estados Unidos, no século XIX. Retomando, então, essa questão do ideário de progresso e de toda uma constituição de formas que legitimem a expansão e a guerra contra os índios que veremos, no século XIX a gente vai ter a doutrina do destino manifesto, que era uma crença comum entre os habitantes dos Estados Unidos, que dizia que os colonizadores americanos deveriam se expandir pela América do Norte. Ela expressa a crença de que o povo americano foi eleito por Deus para civilizar o continente. Em 1845, o jornalista John O'Sillivan defendeu a expansão para o oeste como traçado pela providência divina, justificando, então, a necessidade de ocupar, até que seja por meios violentos, as terras que pertenciam aos povos originários e pelos mexicanos. Ou seja, eles vão utilizar da força, da violência, para conquistar esses territórios. Bom, pessoal, assim como ocorreu no Brasil, vai ocorrer nos Estados Unidos também, em toda a América, a guerra contra os índios. Ou seja, o massacre das populações indígenas que habitam o nosso continente, tanto nos Estados Unidos, como na América Central e na América do Sul. Então, o que vai ocorrer? A expansão norte-americana para o oeste vai significar a expulsão dos povos originários, dessas terras onde viviam. Então, eles vão cada vez mais sendo comprimidos para pequenos espaços. Então, após a independência dos Estados Unidos, o governo vai estimular essa ocupação de terras adquiridas entre o rio Mississipi e o núcleo original das treze colônias. Então, em 1830, o presidente Andrew Jackson assinou a lei de remoção dos indígenas, que estabelecia a remoção voluntária de comunidades indígenas para além da margem oeste do Mississipi. Essa remoção, por sua vez, foi realizada de maneira violenta, com a cavalaria federal, expulsando os nativos e garantindo que ali eles não se estabelecessem mais. Vai ser a expulsão dos povos indígenas através do quê? Vamos observar essa imagem de 1889. É um artista desconhecido que fez, mas a gente já tem aqui a representação, então, do homem branco, a cavalaria expulsando esses povos do oeste. Essa representação gráfica que temos aqui, dessa expulsão, então, dessa perseguição contra os povos indígenas, que vão adoecer por doenças, vão ter suas populações, que vai ter uma diversidade imensa, assim como no Brasil, uma diversidade imensa, e também ocorrer a marginalização desses povos. Então, a gente tem todas essas questões na América que devem ser tratadas, assim como no Brasil, como nos Estados Unidos, a gente tem essa questão da marcha para o oeste, que vai o quê? Vai levar à dizimação dos povos indígenas, que vai ficar conhecida, então, como guerra contra os índios, a marcha para o oeste, ou seja, no século XIX, e vamos ter continuidade aí no século XX, os índios, a natureza, ela vai representar o quê? A decadência, o não-progresso. O progresso é o quê? Você chegar, dizimar, e assim poder implantar ali naquele espaço o progresso. Fábricas, lembrando que a gente tem a revolução industrial a todo vapor aqui nos Estados Unidos, vai se começar, então, a implantação de fábricas ou plantações para o quê? O capitalismo está a todo vapor no mundo. Então, a gente tem que ter essa noção de que, então, para a elite, para o homem branco, os índios, então, deviam ser dizimados para a ocupação das terras que, originalmente, são desses povos originários. Bom, pessoal, observem esse quadro. É uma pintura de Alfa Tebancé, que está no Museu de Arte de Nova Orleans. A gente tem os povos originários de Lusiana caminhando ao longo de um curso d'água. E, à medida, então, que a expansão do oeste avançava, os confrontos se tornavam mais constantes e mais violentos, então, expulsando esses povos. Os colonos viam os índios como inimigos, que precisavam ser expulsos. Os indígenas, por sua vez, reagiam à ocupação de suas terras. Porém, mais bem equipados, militarmente, os colonos geralmente ficavam em vantagem. Então, ou lutavam, ou morriam, e muitos deles iam, então, migrando para outras localizações. Uma das formas encontradas para combater as populações indígenas foi o extermínio dos bisões, animais fundamentais para a sobrevivência dos nativos. Eles utilizavam a carne e o leite dos bisões na alimentação, e a gordura e o couro para fazer tendas, selas, vestimentas e calçados, e os ossos na confecção de armas. Ou seja, pessoal, você imagina só. Eles vão destruir, então, vão matar, dizimar o animal, que é o bisão, que era essencial para a sobrevivência desses povos, para, então, expulsar, matar, ou seja, eles não consideravam aqueles povos como pessoas. Então, para eles, eles tinham que sair dali. E, então, a gente tem toda essa questão, então, dos Estados Unidos, desse tipo de mentalidade que surgia aí desde a colonização, do princípio ali, quando vem dos Estados Unidos, dos protestantes, com esse ideário do destino manifesto, e a gente tem a expulsão desses povos. Como vimos, o crescimento econômico dos Estados Unidos no século XIX ocorria tanto no setor industrial como no setor agrícola. A produção de tecido na Inglaterra, que passava pela Revolução Industrial, estimulou a produção de algodão no sul dos Estados Unidos. Em 1850, os Estados Unidos eram os maiores fornecedores de algodão do mundo. O crescimento acelerado da economia norte-americana demonstrava os contrastes regionais, ou seja, as diferenças entre norte e sul se mostravam cada vez mais presentes e atenuantes, marcadas. As divisões entre norte e sul, que tinham origem na formação das 13 colônias inglesas, continuou no século XIX. A expansão territorial, portanto, vai ser decisiva para, digamos, azedar as relações entre norte e sul. Durante décadas, condutos, os deputados de cada região vão tentar negociar, porque a gente vai ter o quê? Os Estados do Sul querendo, então, produzir nas terras do oeste, mas sob o regime escravagista. Já o norte, não. Eles queriam o quê? Queriam, então, implementar, então, ali naqueles locais, a indústria e trabalho assalariado, não escravo. Então, essas diferenças vão marcar, vão cada vez marcar os conflitos entre Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, entre norte e sul, que vai desembocar, então, na guerra de secessão. Porque vai, então, demonstrar o quê? Que os Estados do Sul vão defender o quê? A escravidão. E seus dirigentes também, os deputados, que ali também representavam diante do Estado maior do governo federal, eles temiam que os Estados do Norte, ao extinguir a escravidão, eles também viessem a acontecer nos Estados do Sul. Então, a gente vai ter essa tensão entre os Estados do Norte e do Sul. Como já falado, os Estados do Norte são industrializados. Vamos observar, então, aqui, já temos indústrias, temos o modo de produção capitalista, que é em série, as pessoas trabalhando assalariadamente. Então, a gente tem essa forma de produção. O capitalismo já chegou no Norte, ele está se desenvolvendo. Então, os Estados industrializados do Norte, já nas primeiras décadas do século XIX, ultrapassaram o Sul na produção de riquezas. A maior parte dos Estados do Norte tinham abolido a escravidão e adotado o modelo capitalista de relações de trabalho, baseado na mão de obra assalariada. Por outro lado, o Sul, o grande predomínio da agricultura e na procura de seus produtos no mercado internacional, em especial o algodão, contribuíram para a manutenção da estrutura escravagista colonial. Grandes fazendeiros controlavam as terras férteis e a maior parte de terras dos escravos, que eram estimuladas em cerca de 4 milhões. Assim, então, como os povos originários, pessoal, a gente tinha essa mentalidade, que também vai refletir no Brasil, que a população negra que veio retirada da África era uma coisa, era só para trabalho. Para eles, eles não representavam. Se não fossem para trabalho, eles não tinham direito a serem cidadãos. Isso vai acirrar e marcar até hoje os Estados Unidos, e o Brasil também, como a gente vai estudar depois nos nossos próximos capítulos. Então, observem aqui. Essas imagens foram retiradas, então, Wikipédia, que mostram essas fotografias, então, os escravos nos Estados Unidos, no século XIX, sob plantação de algodão. Bom, a Guerra de Secessão, de 1861 a 1865, vai ser a Guerra Civil Americana. Como vimos, então, a guerra vai ocorrer, porque os Estados do Sul defendiam a escravidão, e seus dirigentes também. E os Estados do Norte, já rumo à campanha abolicionista, não queriam mais a escravidão. Então, os conflitos vão ficar cada vez mais graves, para que, então, ocorresse a Guerra de Secessão. Que os Estados do Sul, então, vão começar a se organizar e fundar seu próprio governo, montando um exército e criando uma bandeira. Em 1861, quatro Estados sulistas decretaram secessão. Nos meses seguintes, outros aderiram à confederação ou confederados. Ó, pessoal, vamos observar aqui. A gente tem, do lado esquerdo, o governo federal, tá? E do lado direito, os confederados. Observem também abaixo, no mapa dos Estados Unidos, que a parte em azul são os Estados da União, que representam o governo federal, e os Estados do Norte. Abaixo, a gente vai ter os Estados confederados, que vão representar, então, os Estados do Sul, e que vão dar início, então, a guerra de secessão. Então, os Estados do Norte vão formar a União, que por respeitarem a Constituição, e os Estados do Sul vão representar os confederados na guerra de secessão. Bom, confronto armado. A guerra que se seguia foi marcada pela desigualdade. O Norte era mais populoso, possuía uma economia mais poderosa, e tinha uma estrutura eficiente de transporte, com muitas linhas ferras, com grandes reservas de minério, e 85% das indústrias do país. Por outro lado, os nortistas não tinham generais com experiência, e dos generais sulistas. Durante pouco mais de quatro anos, a União atacava os sulistas, que defendiam suas posições. Mas os sulistas tinham a vantagem de conhecer o território, o que ajudou a eles a equilibrar a guerra, e prolongar por mais tempo. Ou seja, a gente tinha, durante quatro anos, foi esse equilíbrio, da guerra que se surgia. Observem ao lado, a gente vai ter os soldados da União, entrecheirados em Petersburgo, na Virgínia. Ou seja, aguardando, então, a guerra. Bom, pessoal, a gente vê aqui nas imagens, são imagens da época, que são soldados da União, mostrando seu poderio, que é um morteiro gigante. E do outro lado, a gente tem o regimento de soldados negros, do exército da União, que eles batalharam, e tinham uma grande força, dentro da infantaria. Só que existia uma contradição. Apesar dos estados do norte defenderem a liberdade para os negros, e abolirem a escravidão, existia um preconceito racial muito grande nos Estados Unidos, contra os afrodescendentes. Ou seja, os Estados Unidos vai ser muito marcado, e até hoje, quando a gente vê esse movimento, das vidas negras importam o quê? Pelo preconceito racial existente. Então, é um país marcado pelo preconceito existente contra as populações afrodescendentes, que vão lutar pelos seus direitos. A gente vai ver no nosso próximo vídeo como vai ocorrer esse preconceito, depois estimulado por organizações, como o Clúclos Clã, e a segregação racial muito forte, assim como no Brasil também. Então, a gente vai ver que existem essas contradições. Apesar do Estado do Norte querer, então, a abolição da escravidão, existe um forte preconceito, então, de que dá cidadania, por exemplo, para os negros libertos. Então, isso vai ser muito marcado nos Estados Unidos. Então, a vitória da União, a longa duração da guerra, acabou com os recursos dos Estados confederados, os Estados do Norte, que representavam a União, vão ganhar a guerra. O conflito ocorreu quase integralmente no território sulista. Vai ser a batalha decisiva em Gettysburg, na Pensilvânia, onde muitos soldados dos confederados vão morrer. Dali em diante, só restavam os confederados se defender. E após a batalha de Gettysburg, os confederados esperavam ajudas de países europeus. Como não veio, eles acabaram, então, se rendendo. Então, com a derrota do sul, o Congresso vai aprovar a décima terceira emenda. Vamos, então, entender o que é a décima terceira emenda. A décima terceira emenda, pessoal, com a derrota do sul, o Congresso vai aprovar a décima terceira emenda, que vai ser, então, abolir definitivamente a escravidão do país. Então, a partir da emenda 13, vai se abolir. Eu vou ler um trecho para vocês. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito a sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Sessão 2, o Congresso terá competência para executar este tipo por meio das leis necessárias. Então, a gente tem a escravidão abolida definitivamente dos Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos vai iniciar a reconstrução do sul, que estava devastado pela guerra, vai caçar os direitos políticos de todos os homens que haviam lutado contra a União, quase toda a população branca e masculina do sul, e conceder o direito a voto aos negros. Só que a gente vai ter uma reação terrível desses brancos do sul, temendo que políticos do norte fossem eleitos para o governo dos Estados do sul, com o voto dos ex-escravos, sulistas brancos vão formar uma organização secreta que reunia veteranos dos exércitos confederados, chamada-se Cluclus Clã. Seu objetivo era humilhar e amedrontar os negros, espancá-los e até matar os pessoal. É aí que a professora fala do racismo presente. Ele vai avançar pelos Estados Unidos nesse período, se tornar uma coisa, uma marca desse país, que se diz tão progressista e democrático, mas a contradição está aí. Apesar de ser progressista, ter o seu desenvolvimento econômico muito forte, industrialização, tem essa marca terrível, que é o racismo e a criação de uma organização como essa, Cluclus Clã, que matava, torturava os negros. Então, isso é uma coisa terrível que existiu no mundo. Assim como a escravidão, assim como a dizimação dos povos originários, dos povos indígenas. Então, a gente vai debater essa questão mais a fundo no nosso próximo vídeo. Tá bom? Então, após a décima terceira emenda parlamentar, a gente vai ter o avanço do capitalismo. Observem na imagem a ferrovia transcontinental americana, que corta todo o continente americano. O capitalismo se expandiu por todos os Estados Unidos entre 1865 e 1900. Em 1870, os Estados Unidos já se concentravam 27% das fábricas do mundo. A malha ferroviária avançou sobre todo o território estadunidense e a ferrovia transcontinental foi inaugurada em 1869. Bom, pessoal, esse então foi nossos estudos sobre os Estados Unidos no século XIX. A gente vai compreender também depois como todo esse contexto da guerra de secessão, a décima terceira emenda, vai então aumentar o racismo nos Estados Unidos e como isso tem uma consequência para os dias de hoje, para o tempo presente. Tá bom? Um beijo, se cuidem e até mais!